Pra ver, uma desculpa, sua amiga liga, só dá tempo de tomar banho, dá tempo de arrumar o cabelo, o cabelo tá desarrumado, tem que aprender a dar um jantinho, olha, como é que ele tava, lavei há dois dias, mas eu preciso sair agora, mão úmida, fio de água ou borrifador, olha, um pinguinho de gelatina, passa na mão, alonga, vai alongando e apertando, mais um bocadinho de gelatina, alongando e apertando, já, aí a pessoa diz assim, Ai, eu não gosto de gelatina, gelatina é vida, é só saber usar, quando você aprende a usar gelatina, vai se amar, toda gente que diz que não gosta de gelatina é porque não sabe usar, sempre aos pouquinhos, vixi, sempre um bocadinho, fio de água a correr, quem tem borrifador, usa borrifador, meu borrifador, como não estacar, vou fazendo assim, olha, mas eu passo a mão suavemente, ó, vou molhar mais um bocado e apertando, Aí, quem não gosta de volume, deixa assim, né, quer dizer, assim como quem diz, quem quer volume, agora vou volumizar o negócio, hum, Dá um jeitinho, vê onde é que tá os mais Aqueles fiozinhos que tão mais assim, desassanhadinho, precisando fazer raiz, deixa acabar as férias, que eu faço, hum, Vai dando um jeitinho, eu vou usar maçãs até ele vai secar e vai ficar mais bonito, só que pronto, agora como eu já vou sair, que ela só me deu dez minutos, eu só tomei banho e maquiei, então o cabelo tá meio precisando de raiz, agora vou jogar pra cá um bocado, Vou jogar pra cá, pra fim a gente tem muito o cabelo, hum, pra mim já tá bom, acabou quando ele secar, ele seca com mais definição, porque ele já tá bastante úmido, que hoje eu me descia mais, o que ele precisou, pronto. Pra mim está maravilhoso.